Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre um tênis que você tem que ter que é um tênis branco no seu guarda-roupa e isso vai te dar uma versatilidade muito grande esse é um tênis coringa, é uma peça atemporal, enfim, é uma parada que você precisa ter no teu guarda-roupa porque isso vai te ajudar em várias situações na hora de você montar um look e é o seguinte, nesse vídeo eu separei 7 modelos de tênis brancos e assim, existem os modelos que são versatis, coringas igual eu estou falando aqui, atemporais, mas tem os modelos que já são mais diferentões e tal que é legal você ter, que vai dar para você usar com muita coisa também, mas ele não é tão versátil assim e aí nesse vídeo eu vou falar os 7 e eu vou falar na ordem do mais versátil até o mais diferentão e aí você vai olhando e vai me dizendo aí e você escolhe também qual que você mais achou legal primeiro na minha lista é o Adidas Stan Smith, eu acho esse tênis estiloso demais a silhueta dele é muito versátil, é muito contemporânea, é muito atemporal então é aquele tipo de tênis que tu vai ter, você vai conseguir usar desde a tua bermuda jeans rasgada, destroyed até um terno e um costume porque ele tem essa silhueta bem versátil e é o seguinte, o Adidas Stan Smith mais clássico é o que tem a parte de trás verde tanto é que quando você vai olhar para comprar nas lojas, o que tem a parte de trás verde ele é mais caro do que o que é todo branco, do que tem a parte de trás vermelho, acho que tem amarelo também enfim, porque o verde é o classicão da parada e aí é o seguinte, se você quer um tênis branco básico para você usar com tudo, sem medo você vai comprar o que é todo branco mas se você quer usar um tênis branco, mas que tenha um detalhe ou outro cara, eu sugiro o verde porque ele é clássico e ele é, cara, vai deixar o teu look estiloso demais na verdade, todos os tênis que eu vou mostrar aqui, tem a versão dele todo branco e tem a versão dele também com detalhes e aí você vai vendo que se encaixa melhor aí com o teu estilo segundo tênis dessa minha lista é o Nike Air Force One gente, a silhueta desse tênis, para mim, ele também é muito versátil bem parecido com o Adidas Stan Smith eu consigo colocar os dois no mesmo patamar de versatilidade, de estilo, de atemporalidade então dá para você usar desde o seu short de praia, sua bermuda desrasgada até o terno e o costume tanto o Adidas Stan Smith quanto o Nike Air Force One dá para você usar em todas essas situações o Nike Air Force One tem um midi também o midi é aquele que é de cano alto e aí ele já não é tão versátil assim mas na verdade, assim, dá para você usar com short, com calça, com bermuda, com calça jogger calça cropped, de repente o midi só não vai dar para você usar com o terno e o costume que fica um pouquinho fora mas tirando o terno e o costume dá para você usar com todas as peças do seu guarda-roupa também e aí é o seguinte, gente eu não estou falando do preço dos tênis aqui no vídeo porque essas paradas oscilam mas aí o que eu estou fazendo? aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link de todos os tênis que eu estou mostrando aqui no vídeo e aí é só você dar uma olhada lá que você vai clicar no link e você vai ver o preço que ele está no dia na época que você está assistindo esse vídeo se você quiser comprar, dá até para você comprar logo direto por esse link também o terceiro tênis dessa minha lista é o All Star Tick Taylor da Converse e aí essa lista começa a ficar um pouco mais divertida esse tênis, ele carrega muita história nele é um tênis, sabe? é um tênis clássico, no guarda-roupa masculino no feminino também, mas aqui a gente está focando no masculino ele é um tênis clássico, bem estiloso assim, eu já tive o vermelho, eu já tive o preto mas quando eu comecei a fazer a lista aqui para gravar o vídeo eu me amarrei nesse daí e eu fiquei afim de ter ainda mais esse branco que tem a lista vermelha achei ele muito irado gente, um look atemporal perfeito é uma camiseta branca, uma calça jeans clara pode ser destroyed ou não e um All Star desse branco no pé gente, fica muito estiloso e aí eu estou deixando cada tênis que está aparecendo aqui eu estou deixando um número em cima e aí no final eu quero saber qual desses tênis você mais curtiu qual que você já tem, qual que você quer comprar qual que você usaria e aí se você não lembrar o nome do tênis você coloca um número aqui nos comentários que eu vou saber qual tênis que você está dizendo quarto tênis da minha lista é o Adidas Superstar gente, eu me amarro demais na silhueta desse tênis eu curto muito, uma vez eu fui para comprar o Adidas Superstar só que no dia que eu coloquei eu achei que ficou muito desconfortável no meu pé achei que ficou apertando na lateral achei ele uma pisada meio dura e aí o vendedor no dia até falou que depois o couro ia amaciar e tal ia ficar mais confortável mas como eu estava procurando um tênis para bater sabe, para usar no dia a dia eu fiquei com medo de comprar e aí ele não ficar confortável sabe, para usar, para andar muito e aí acabei não arriscando se você tem o Adidas Superstar me conta aqui qual a tua experiência com ele se você também achou ele desconfortável se depois o couro amaciou se ficou bom se no seu pé ele sempre ficou confortável porque tem isso, tem o formato do pé tem o tipo da pisada isso tudo vai influenciando para um tênis ficar confortável ou não então me conta aqui nos comentários qual a sua experiência com o Adidas Superstar e se você tem o todo branco se você tem o preto, tem o verde tem o azul me conta aqui qual é o que tu tem quinto tênis na minha lista é o Nike Air Max 90 esse tênis, na minha opinião ele tem uma pegada, sabe, bem futurista ele não vai deixar o teu look com uma pegada clássica igual se você estivesse colocando um Adidas Stan Smith ou um All Star não, ele já vai deixar o seu look com uma pegada bem futurista uma pegada bem contemporânea se essa for a sua intenção você vai para o Nike Air Max 90 mas se você curte uma parada mais clássica vai para as outras opções que eu dei aqui para cima na lista porque vai casar melhor e aí tudo vai do gosto vai do teu estilo por isso que eu estou dando todos são tênis brancos mas cada um vai virar o teu look para uma direção, sabe, diferente uma direção urbana tipo, ó, o Adidas Superstar ele é um tênis que tem uma pegada total ali, esportiva, urbana também não vai deixar com uma pegada de clássico no sentido de atemporal vai deixar com uma pegada clássica mas de esportiva não de atemporalidade como o Stan Smith ou o All Star já esse que eu estou falando aqui agora que é o Air Max 90 tem uma viajada aqui subir na lista toda mas enfim o Air Max 90 vai deixar o teu look com uma pegada bem futurista bem atemporal sexto tênis da minha lista é o Fila A Track foi uma das minhas últimas aquisições foi o Fila A Track mas o que eu comprei não foi esse todo branco mas eu experimentei um branco que tinha um detalhe laranja neon que eu pirei nele só que como eu já tenho dois tênis brancos eu falei, cara, não vou comprar o terceiro então eu comprei um outro modelo de Fila A Track que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de top 3 então fique esperto que eu vou mostrar o Fila A Track que eu comprei e aí vamos lá agora a gente já chegou numa parte aqui da lista no Fila A Track ainda que eu estou falando que eu dei uma viajada aqui e não falei do tênis esse, ele já tem uma pegada de 10 sneakers tem uma pegada de aqueles tênis mais robustos então ele já está bem diferentão esses dois últimos que eu vou falar agora são tênis bem diferentões esse o Fila A Track é um então tem a galera que curte que já está habituada a usar esse estilo de tênis e tem a galera que não está curtindo tanto ainda que olha e acha um tênis esquisito e aí como aqui no canal vocês sabem eu começo a conversa aqui no vídeo mas a conversa não termina aqui a gente continua nos comentários e aí vai me contando aqui se você curte esse Fila A Track se você curte dead sneakers ou se você já prefere os tênis que tem a silhueta mais clássica vai me contando aqui nos comentários vamos continuar a conversa aqui e aí é assim que funciona aqui se você é novo aqui no canal é assim que funciona a conversa começa aqui no vídeo e continua nos comentários sétimo tênis da minha lista é o Fila Disruptor ele é o mais diferentão por isso até que ele ficou por último ele tem uma pegada ali de dead sneakers de ugly shoes ele tem a silhueta bem robusta ele é bem diferentão ele tem uma pegada de tênis do hype embora o preço dele não seja de tênis do hype ele tem um design de tênis do hype e assim dessa lista toda que eu mostrei aqui ele é um dos mais caros mas quando a gente compara o preço dele com os tênis do hype a gente vê que ele está bem barato comparado a esses tênis do hype e aí cara eu me amarro demais ele tem uma pegada bem diferentona não preciso nem dizer que ele não vai deixar o teu look com uma pegada clássica ele vai deixar o seu look com uma pegada bem contemporânea uma parada bem atualizada uma parada bem ali raiz sabe raiz do streetwear raiz do estilo esportivo do urbano ele é um tênis muito interessante vale muito a pena investir nesse modelo de tênis no dia que eu fui comprar o fila track eu quase trouxe o fila disruptor só que eu acabei na hora de vestir de experimentar ali eu achei o attrack mais confortável e aí também na loja o design o modelo do tênis as cores do attrack eu estava curtindo mais do que o do fila disruptor na loja que eu fui ou tinha o que era todo branco ou tinha o que era todo preto eu gosto do que é branco mas que tem a logo da fila ali acho que é em amarelo com vermelho e azul se eu não me engano me falhou aqui agora e aí mas é isso é um tênis que vale a pena tu investir agora você vai aqui nos comentários e me conta qual desses tênis você já tem mesmo que não seja o todo branco seja ou com outras cores me conta aqui se você não lembrar o nome do tênis coloca o número me diz qual que você quer comprar e aí se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo tênis comenta tênis que eu vou saber que você assistiu até o final me dê essa moral não esquece de curtir o vídeo curte o vídeo que isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês beleza então é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau